E salve galera, mais um vídeo aqui no canal, caça e vai gamer, estamos aqui para outro vídeo de react, é mais um vídeo de react aqui, primeiro aqui vamos fazer o nosso live de remaster, o bruno alves né, que está fazendo, esse é o react, eu reajo o vídeo do bruno alves e é isso, claro que eu tinha que começar esse negócio antes de, quer dizer, eu tinha que pedir permissão para ele antes de começar esse negócio de react, se não, talvez eu levo o copyright, não sei o que acontece, mas enfim, vamos lá, O que eu vou fazer é o gase de reaction, falando em gase de reaction, aproveita para comentar aí embaixo, no vídeo react, quer dizer, no meu vídeo react, Qual personagem eu devo fazer Qual é o próximo personagem que eu devo fazer Versão normal e Minas Porque agora eu já fiz Sanky e Garcelo O Garcelo ninguém sugeriu Eu pensei em fazer O Jogatagi colocou no meu comentário Qual personagem eu devo fazer Ele colocou Cassi Ponto de interrogação Eu não entendi o que ele quis dizer com isso Se ele estava fazendo uma pergunta Ou Ele estava sugerindo o personagem Para fazer o meu personagem E foi isso Só que eu coloquei na mão que eu estou me ouvindo Eu não entendi o que eu estou me ouvindo E aí Ele estava pensando em fazer Eu acho que o personagem é muito 3, 2, 1, go Eu não entendi o que eu estou me ouvindo Eu não entendi o que eu estou me ouvindo Eu não entendi o que eu estou me ouvindo Eu não entendi o que eu estou me ouvindo Eu gosto que a gente tem que usar essa capa aí Só que não vai ver o que eu sou Porque ele tem que fazer Eu sei, querido, vou olhar qual é o certo da sozinha Que dessa, dessas marcas 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 da sozinha Que da hora Que dessa, dessas marcas da sozinha Que dessa, dessas marcas da sozinha Que dessa, dessas marcas da sozinha Que dessa marcas da sozinha Que o fato sobre eu fazer o personagem é esse Música 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 Se bem que eu poderia ter mostrado no gacha No gacha, mas como Esqueci de salvar meu gacha Acabei de deletar se querer Então vou ter que mostrar pro meu vídeo mesmo Que tá o servente, ó Em vez de usar aquela capa Eu usei o cabelo longo aqui Do gacha Pra usar Ignora esse bandido aqui Música E aqui tá o Celeber Que eu fiz O Bruno já viu Já viu Versão Ataque do Celeber Que eu tava em discord com ele Aí eu tava fazendo Versão Ataque dele E também vendo Fornite Do FNF Uai Ah tá Então Esse negócio Eu coloquei o negócio Do chapéu do Ruff Cabelo ficou meio pra trás Ficou Mas Mesmo assim coloquei Consegui, né Colocar E aqui eu tenho As listras também Do Casaco dele Aqui, ó Lestra preta E o negócio Do casal dele lá Que o Bruno colocou Como Eu coloco Assim lá Quando Daquele negócio lá Eu nunca Assumo O nome desses negócios aqui Só chamo de Casaco mesmo E é isso Voltando pro assunto Do vídeo Que é o react Do Bruno Do vídeo do Bruno Então vamos lá Quem são esses dois aqui? Eu não conheço Esse de Chapéu de Segurança Quase igual ao meu E esse que tá Atrás dele Sei lá O que que é Esse aqui Eu acho que é o Bruno Sem o capacete dele mesmo Meu Deus do céu Olha, essa mente Não ia gostar Muito mais Olha, ele tá exagerando Um pouco Acho que é Acho que é Algum tipo de versão Com raiva dele Tá porra, véi Peraí Mano, que guerra é essa? Ó, uma coisa Quem que é Esse coelhinho também Que eu não conheço Peraí Eu tô lá Tentando saber Quem é esse coelho Nunca vi Ó, desgraça Ó, desgraça Bel Ele não fez isso Ele não Torou a caixa de energia Agora estamos lá No escuro Eu acabei de pagar Com a conta de lá Coitado do Bruno Tá lá, puto Ai, ai, ai Às vezes não é bom Acabar com a brega Com garra Eu tenho uma garra Só da minha versão Afectada Mas Eu não uso Como raiva Porque Às vezes Eu não vejo E tem um negócio De energia pro pé Então aí eu estrago Aí eu lavo Foice na cabeça E o último Vídeo Que eles vão reagir Hoje é Fazendo eu na vida Só dá É só pra Pelo Título Já dá pra saber O que é a versão Vida real Que eles enviam Aí Acho que Conheço As the wind I'm ating Naturally I see a dreamer Over there By the water But I got no But I got no The guy Tell説 que ele colocou Con 50 lá Para dizer do que But I get no But I get no But I get no That's gonna E aí E aí E aí E aí E aí Não tinha a logo do Homem-Aranha, mas essa é a camisa que eu uso. Pois é, o meu também não tinha logo não, o meu não tinha logo não, o meu era de jacaré mesmo, só que não tinha do gacha. Aí eu coloquei esse negócio aqui, meu personagem de vida real, eu coloquei esse negócio aleatório na minha camisa, já que não tinha logo de jacaré. Vou tá no Sur do da Cô, bota a galá da minha camisa direita, que eu uso de ela, eu coloquei esse negócio aqui. Me dano, moleque e ledeiro. Eu gosto de dobrar o meu tremor e gata. Na kicka tal galá da foda, quando me ande amados até que isso foi uma boa ideia oi oi ué oi que rosto ué 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 oi ué 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 Enjoy my fortress, I'll be right there And I stare at home, they're dangerous So we all know I can do this, eyes closed I refuse to fail So heed this cautionary tale You've got dragons, my little friend You'll conquer them in the end If you can Who are you? How did you come out to the wealthy? There's a lot of things I don't want to come out in the real world Quando eu gostava que ele tinha a massa de Bob, não tá bom, né? Olha como a música que esse cara coloca, eu tô amado. Pode ver, uma vespa passa a ser, mal consegue perceber, só sou eu no time naturalmente. Tem um dreamzinho na lagoa, quem diria? Não é como se eu tivesse cacó, rafiofobia. Tem um dreamzinho agindo sem empatia, não é como se eu tivesse cacó, rafiofobia. Fobia, 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 fobia. Batalho e só cantar o lá, sobre minha morte comemorar, meu próprio caminho trilha e uma jornada sem poder mais voltar. E assim eu vou lutar, a rena vai esquentar e seus olhares em chamas. É melhor que Wahr. Na música pra tu ouvir, pronto pra subir. Não há por que desistir Só sou eu no time, naturalmente Tem um grimezinho na lagoa, quem diria? Não é como se eu tivesse cacó, rafiofobia Tem um grimezinho agindo sem empatia Não é como se eu tivesse cacó, rafiofobia Fobia, fobia, fobia O banco lotou porque não nada E essa mansão só veja e aprenda Subindo um nível sem temer Sabem que nada é impossível Olha, tem um toque, é um toque Até fazer o personagem Lutarão contra um dragão Para vencer no final Afinal Tem um grimezinho na lagoa, quem diria? Não é como se eu tivesse cacó, rafiofobia Tem um grimezinho agindo sem empatia Não é como se eu tivesse cacó, rafiofobia Fobia, fobia, fobia Fobia, fobia Fobia, fobia Esse aí tá sempre irritado aqui Versão gacha dele Versão, acho que fantasma dele Versão, acho que coelho dele Nem sei quem é esse coelho E versão tipo bravo dele De segurança Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu fui mostrar meus personagens Acabei perdendo tempo Mas enfim Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve Eu vou compartilhar Falou e fui Tchau Tchau Tchau